Opa, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo na nossa saga de criptografar informações e tentar proteger o manézinho dos ataques de agressores. Bom, o nosso passo seguinte agora é a gente falou sobre criptografar a senha, sobre proteger a senha do manézinho. Mas você pode ter outros dados que são sensíveis a informações pessoais importantes, coisas que você não quer que o agressor tenha acesso e tal. De repente, você não quer, por exemplo, que o agressor tenha acesso ao CPF do manézinho ou o endereço da casa dele, ou o número de telefone, coisa lá. O ideal é que essa informação, para ser inserida no banco de dados, esteja criptografada e saia de lá. E o PHP decriptografa para você usar. Então, isso já vai colocar uma camada extra de segurança que vai impedir que alguém que eventualmente tenha acesso ao banco de dados consiga fazer coisas. A gente vai implantar agora aqui uma criptografia bastante simples, uma criptografia de chave simétrica. Quer dizer, a mesma senha, a mesma chave que é usada para criptografar, serve para decriptografar. Essa não é a melhor prática, mas ela é os 90% aqui. Ela vai te tornando muito mais seguro do que ter informação simplesmente sem criptografar. A prática ideal é usar uma chave assimétrica, em que você tem uma chave para criptografar e uma chave diferente, armazenada num lugar diferente para decriptografar. Isso torna o ataque ainda mais difícil. É o tipo de coisa que, se você der acesso ao servidor para o agressor, mesmo assim ele vai levar um tempão para descobrir onde estão as chaves e tudo mais. Mas, se você fizer bem feito, talvez ele nem consiga. Você pode guardar a chave assimétrica, a pública e a privada em lugares diferentes e tudo mais. Que é mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, com o acesso ao SSH. A gente vai, inclusive, usar o mesmo conjunto de algoritmos que a gente usa lá no SSH. Quando você gera um par de chaves, você coloca a sua chave pública num servidor e tal. A gente vai usar exatamente a mesma ferramenta que eles usam lá, que é o SSH. Só que a gente vai fazer com chave simétrica, porque é mais simples e porque eu acho que eu estou avançando demais aqui no assunto da criptografia. Então, se você quiser saber sobre chave assimétrica, se você quiser ver um exemplo, ver como é que faz, como é que eu faria e tudo mais, deixa comentários aí, dependendo dos comentários, a gente, depois que terminar essa série de vídeos sobre o ASP, a gente tem já uma outra planejada e tal, mas a gente dá um jeito de fazer um vídeo aí sobre criptografia com chave assimétrica. Bom, vamos falar de criptografia então. A gente usa uma série de funções do PHP que são para OpenSSL. PHP, OpenSSL. Blá, blá, blá. Vou abrir uma delas aqui. Vamos ir direto na Encrypt. É o que interessa, tá, gente? Muito bom. Olha, OpenSSL Encrypt. E aí ela tem o seguinte atributo. Data, método, chave, options, que o padrão é zero e pode ver outras coisas. E ela tem um opcional aqui, IV. Esse IV é Initialization Vector. O IV faz o papel que faria o hash. E depois tem outros aqui que a gente não vai usar. Bom, tem os métodos aqui, né? Você tem essa função GetCypherMethods, que ela vai retornar uma lista de métodos. Então, inclusive, a OpenSSL é bem mal documentada. É bem chato isso. Se você tiver que usar, encontrar os métodos e tal, você sempre precisa procurar manuais. E o OpenSSL mesmo, porque aqui a documentação do PHP é bem bonzinha. Mas aqui eu vou simplesmente pegar... Vou pegar a lista de métodos aqui. Tá aí, a lista de métodos disponíveis, ok? O que é cada um e tal foge completamente ao escopo do nosso vídeo aqui. E você se vira lá, tá? Pra descobrir. Bom, a gente vai usar esse cara aqui, ó. Primeiro método, ok? Que é uma criptografia de chave simétrica. A mesma chave que você usa pra criptografar, você usa pra decriptografar. Então, a gente vai usar esse método ali. Onde a gente vai chamar a função? OpenSSL. Eu vou criptografar o nome de usuário de uma nésima. Por quê? Porque é a única coisa que eu tenho. O meu bookdado não tem mais nada e eu preciso criptografar alguma coisa. Então, OpenSSL Encrypt e ela recebe data, uma nésima, ela recebe método, que eu vou colocar esse aqui, os 128 bits da ASCDC, recebe uma chave, tá? E aí aqui você pode pôr uma chave que é a sua senha de criptografia, ok? Então, eu vou criar uma senha de criptografia aqui, vejamos... PESC. E aí, em seguida, tem opcionais aqui, ó, options, IV, etc. Só que se eu não passar o IV, olha o que ele vai dizer. Vai me dar um warning aqui, ó. Você tá usando o OpenSSL Encrypt sem um Initialization Vector, tá? Isso é potencialmente inseguro e não é recomendado, ok? Então, a gente vai precisar de um Initialization Vector. Como é que eu consigo uma Initialization Vector? Eu tenho uma função aqui, chamada, chamada... Não sei como ela chama, mas o Google vai nos ajudar. O OpenSSL, EHP e V. Ó, tem um cartão reservador do DPO aqui, sempre tem um cartão reservador do DPO e é impressionante o trabalho de SEO do Stack Overflow, né? Eles sempre aparecem primeiro, tá? Aqui, em cript, create e V. E aí tem que vir um size e um random. Então, no caso da IS128 bits, eu sei o size do core, é 16, tá? E agora aqui tem que vir um random qualquer, eu vou colocar aqui, sei lá, 12. Isso aqui vai gerar, olha, isso aqui é um string, na verdade é um binário, né? Um number string. Então, eu vou guardar esse IV aqui, e aí eu vou dar um mércule, vez e mércule, para ter encosto, IV. E aí eu vou guardar esse valor aqui, porque guardar esse aqui no código, eu até poderia ver, eu vou copiar e colar no código e lá funciona, mas é feio na câmera, né? Então, eu vou pegar aqui no meu modelo, e vou pegar uma variável IV, com esse valor aqui, para a gente ver, muito bom. Então, agora eu tenho o meu IV, e eu vou rodar a minha criptografia. Passando aqui, passando aqui, o IV, olha aí que legal. Isso aqui, essa string aqui, é o manézinho criptografado, quer ver? Está lá, tem criptografia. Então, eu vou guardar no banco de dados, e ver que para lá, para ter chegado para o banco de usuário. Então, no login, eu vou precisar mudar a tela. Não sei agora. Não sei agora. Apertei. Vou trocar o login para o 255. Muito bom. E agora, que eu vou me quitar o desenho, vamos colocar aqui o IV. Seguindo do login inteiro. Ele não dá para ir. Muito bom falar que é legal, olha só. O IV é anodômico, ele é gerado sempre para o usuário. Que alguém vai se cadastrar ou alterar os dados e tal. Mas o comprimento dele é sempre o mesmo. Então, como é que eu farei um código para decryptografar esse negócio? Vamos lá. 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 Se inscreve aqui. Isso é tudo. Para a gente fazer um teste, eu vou decryptar aquilo que eu salvei lá no botão. E vou dar um die. E vamos descobrir onde foi que a gente errou aqui. Deu certo. Olha lá. A minha função decrypt, ela faz a decryptografia. E a gente vai fazer if decrypt . 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 o único campo que eu tinha e tal. Só para demonstrar aqui, você consegue pegar o dado criptografado do banco de dados e salvar esse dado, tá? E você tem essa senha aqui, teste, tá vendo aqui que legal? Essa senha eu poderia colocar num arquivo de 7.0, que inclusive pode estar fora da pasta do sistema, tipo assim, ó. SSL aqui, igual teste. Então, não é aqui não, é na módulo. E aí, na função de click global, SSL aqui. Vamos ver se a senha funcionou. Vamos ver se a senha funcionou. Se ele liga alguma coisa. Vamos ver se a senha funcionou. 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 Tá, tá vendo? Não sei o que foi que eu queria. Você entendeu a ideia aqui, né? Você coloca a chave num arquivo que... Na verdade, nem precisa ser um arquivo, tá? Pode estar no computador, pode ir no lugar. Mas o ideal é estar num arquivo. Porque se a pessoa conseguir acesso ao valor de dados, ela precisa também conseguir acesso ao seu sistema de arquivo. Entende? E vice-versa. Ela conseguir acesso ao sistema de arquivo, você vai dificultando as coisas, vai colocando barreiras no caminho, tá? Agora, deixa eu dizer algumas coisas que eu considero importantes aqui, ok? Isso que a gente construiu não é absolutamente seguro. Não existe nada absolutamente seguro. E aí, se você quer, por exemplo, armazenar dados de cartão de crédito, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você desista. Você não faça isso, né? Então, é importante entender os limites daquilo que... Você tá vendo? Cada vez que a gente tá criando barreiras de segurança, a gente também tá adicionando complexidade, tá? Então, você não vai pegar, pô, vou criptografar todos os campos de todas as tabelas do meu banco de dados. Você pode usar uma criptografia no nível de banco de dados. Mas, se o banco tiver criptografando e decriptografando, não adianta nada se o cara conseguir fazer a SQL injection, que vai ter o dado raw lá e tal. Então, não adianta fazer só uma criptografia no nível de banco. Então, você pensa, pô, vou fazer meu PHP criptografar todos os dados que ele tá gravando. Legal, você nunca mais vai poder abrir um terminal ou um PHP marketing e fazer uma manutenção no banco. Vai ter que fazer tudo sempre criptografando e decriptografando. Então, essas coisas dão trabalho, elas exigem esforço, cada nível extra que você vai colocando aqui vai complicando as coisas. Então, a minha sugestão é, olha, tem um e-commerce. Informação sensível de usuário, você pode criptografar. Você quer criptografar o CPF dele, o endereço dele, o telefone e tal. Seu informação de produto, seu cadastro de produto, você não vai criptografar. É informação pública, tá lá no banco de dados e tal, mas tá disponível no site. Então, você não precisa criptografar isso e tal. Então, seja parcimonioso com o que você pode usar. Puxa, agora eu vou repazer todas as minhas aplicações, vou criptografar tudo. Você não vai entregar, você não vai conseguir terminar. E além disso, além de ser parcimonioso, seja consciente dos limites do que a gente tá fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma entidade chamada PCI, que é um pessoal que cuida de normas e eles criam... Não são normas, na verdade. São requisitos de segurança, tá? Então, tem uma regulamentação de segurança se você quer armazenar dados sensíveis. Você precisa que os seus processos e tudo mais estejam de acordo com as recomendações do PCI. O pessoal chama isso aí de PCI compliance. Então, você tem que estar de acordo com o PCI se você quer armazenar. Eu vou te dar um exemplo do tipo de norma que tem lá. Por exemplo, você tem um departamento de venda por telefone, sabe? O pessoal que liga pro cliente e tal. E esse pessoal pede cartão de crédito. Já aconteceu com você, né? Eu vim ligar e queria fazer uma compra, me envia cartão de crédito e tal. Agência de viagem faz muito isso. Pro cara ter a certificação PCI, esse pessoal que trabalha no telefone, eles precisam trabalhar numa sala fechada, que mais ninguém tem acesso. Eles não podem entrar com celulares, não podem entrar com eletrônico nenhum. E eles não podem entrar com papel, lápis e caneta. Ok? Por quê? Porque o cidadão tá lá fazendo uma compra de passagem aérea e o atendente que tá atendendo ele tá anotando do mesmo cartão de crédito num papelzinho, pega aquilo ali, guarda no bolso, sai de lá e vai usar esse número e tal. Então não é simples, por exemplo, você armazenar dado de cartão de crédito. Ok? Você precisa garantir pra armazenar um dado de cartão de crédito que todo mundo que vai ter, de alguma maneira, acesso àquele banco de dados não vai conseguir usar esse dado, incluindo os seus funcionários, incluindo o pessoal do provedor aonde esse negócio tá hospedado. É muito caro, é muito complicado ter compliance e conviciar. Então, por favor, pé no chão, tá? Você aprendeu aqui umas técnicas de criptografia que servem pra 99% das aplicações web. Isso não te dá superpoderes, ok? Se você precisa processar cartão de crédito, você recebe esse dado do seu usuário, usando o SSL, envia esse dado pra o gateway de pagamento ou pra o processador de pagamento que você tá usando e não armazena o dado. Ah, mas criptografia não armazena o dado, tá? Você não quer ter dado de cartão de crédito, não é informação que você deseja ter. Ah, eu quero fazer compra com clique. Veja se você tem um gateway que te oferece isso, ok? Que o gateway armazena o dado, você não quer essa dor de cabeça, tá? Se você quiser essa dor de cabeça, muito provavelmente você tá em outro nível e não estiver assistindo esses vídeos aqui, ok? Eu preciso dizer isso, porque o que a gente tá ensinando aqui vai deixar você muito seguro, mas não te dá superpoderes. Isso aí é parte da segurança quando você tem as próprias alimentações, beleza? Bom, chega de criptografia, a gente vai falar de outros assuntos nos próximos. É isso aí. Se tá gostando dos vídeos, clica no joinha assim. Se não tá gostando, clica naquele outro, você sabe. E deixa um comentário aí pra gente. Parabéns. Opa, tudo bem? Tô de volta aqui. E o vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança. Tchau, tchau.